Ciência, Justiça e Trabalho. Hoje é o dia do maçom. Eu sou Ailton Ferreira, hoje é 20 de agosto. Em 1889, nasceu Ana Lins Guimarães Peixoto, Cora Coralina, escritora brasileira, nascida em Goiás. O seu pai desembargador da velha Goiás conservadora. Cora Coralina só conseguiu estudar até o terceiro ano. Depois de casada, foi impedida pelo seu marido de participar de circuitos literários para os quais ela foi convidada. Somente aos 75 anos, ela lançou o seu primeiro livro. Até aí, ela escrevia em cadernos, enquanto fazia doces desidratados para vender. Cora Coralina assumiu uma cadeira na Academia de Letras Feminina de Goiás. O dia 20 de agosto é dedicado à maçonaria. A maçonaria é uma organização religiosa que congrega pessoas de vários credos. Não é uma religião, mas uma organização que congrega, reúne pessoas de vários credos. O lema da maçonaria é ciência, trabalho e justiça. Os seus princípios, igualdade, liberdade e fraternidade. A maçonaria, durante muito tempo, se posicionou contra a escravidão. É bom registrar aqui as presenças de Eusébio de Queiroz, o autor da lei que restringiu o tráfico negreiro, e de José do Patrocínio, fundador de organizações abolicionistas, muito antes da lei áurea. Também são abolicionistas o Pixinguinha, o grande e eterno compositor brasileiro, e o ator Milton Gonçalves. A Bahia perde Luísa Câmara. Luísa Câmara fundou a Badef, Associação Baiana das Pessoas com Deficiência. Luísa Câmara foi nossa parceira nas lutas pela inclusão, nas lutas pela mobilidade urbana e pela acessibilidade para as pessoas com deficiência. Luísa Câmara também fundou, há pouco mais de 20 anos, o bloco Me Deixa à Vontade, uma forma alegre de protestar e reivindicar a inclusão das pessoas com deficiência nas festas populares, nos logradouros públicos, a partir do Carnaval de Salvador. Luísa Câmara deixa uma memória importante de luta e resistência. Fomos parceiros na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos na luta pela acessibilidade em Salvador e nas cidades da Bahia. Em respeito à memória de Luísa Câmara, temos o compromisso de lutar por acessibilidade. Não é possível criar uma cidade como Salvador, assim como tantas outras cidades baianas e do Brasil, não permitam que as pessoas com deficiência possam ter a vida com dignidade.